Se você tem uma hortinha em vasos na sua casa, você vai se apaixonar com essa dica de hoje. Eu vou te ensinar como fazer um excelente adubo verde para sua horta em vasos. Para a nossa receitinha, nós vamos precisar de uma folhinha de babosa. Eu acabei de remover ela daqui, não tem problema. E você vai ter que cortar ela da menor tamanho que você puder. A babosa vai ter um papel fundamental para a nossa receitinha maravilhosa do adubo verde. Essa secreção da babosa é fundamental para manter o adubo no solo por mais tempo e para manter a umidade também. Outro ingrediente que nós vamos precisar vai ser de canela. Canela em pó. A canela em pó vai ser importante para afastar diversas pragas. Ela tem poder cicatrizante e antifurgicida. O que vai favorecer bastante o desenvolvimento das nossas plantinhas. Nós vamos precisar também de um litro de água. Ok? Então aqui agora a gente vai começar a misturar esses ingredientes. Nós vamos precisar também de borra de café sem açúcar. Aqui tem três colheres de borra de café. A borra de café vai ser importante pois ela tem nitrogênio. Não vai ser solúvel em água, mas ela ajuda a deixar o solo mais aerado, favorecendo o desenvolvimento das raízes. E esses óleos com o tempo vão ser degradados pelos organismos do solo no processo de decomposição e vai favorecer o desenvolvimento das nossas plantinhas e deixá-las mais verdes. Nós vamos precisar também de leite. O leite tem cálcio, magnésio, zinco e diversos outros aminoácidos aí que vão ser fundamentais para o desenvolvimento, saúde e crescimento das nossas plantas. A babosa também tem diversos aminoácidos. Mas o leite aí, ele é fundamental para o desenvolvimento pois ele tem cálcio aí que é super importante também. São apenas duas colheres, ok pessoal? Você pode misturar bem. Ele vai ficar com essa carinha aqui, ok? E você vai deixar ele descansar aí por duas horas. Depois de duas horas, ele já vai ficar com essa carinha aqui, bem mais uniforme. Mas é importante a gente homogenizar novamente aí a solução. O café vai subir, ok? E vai fazer com que a solução fique muito mais homogênea. A partir do momento que você fez a homogenização, você já pode fazer a aplicação. Pode molhar todo o solo da sua plantinha aí. Inclusive as suas babosas você pode utilizar também. Vai favorecer bastante o desenvolvimento da babosa e fazer com que ela cresça mais e fique sempre bem mais verdinha. Sobrou, você já pode guardar na geladeira, ok? Essa aplicação que eu mostrei aqui para vocês, vocês podem fazer na sua horta de vasos aí uma vez por mês sem problema nenhum. Olha só como que as folhas estão muito verdes e a planta está vigorosa e sem pragas. Olha só que incrível, não tem coxunilha, não tem nada. Olha como é que a babosa está verdinha, a cebolinha está grande e está bem desenvolvida. Então suas plantas vão desenvolver bastante, crescer bastante, saudáveis e vão ficar sem pragas também. Lembrando que você pode armazenar essa receitinha aí por 20 dias sem problema na sua geladeira. E você, é interessante você utilizar essa receita de 20 em 20 dias aí na sua horta. Ela vai ficar linda e maravilhosa. Gostou dessa dica aqui? Já deixa aquele like para mim. Se você quer receber um vídeo parecido como esse, clique no sininho e marque em receber todas as notificações. Pois assim que eu gravar um vídeo novo, o YouTube vai notificar você para você poder conferir também. Lembrando que aqui no canal do Cantinho de Casa tem vídeo novo toda quarta e todo sábado a partir das 10 horas da manhã. Então aquele abração aí para você pessoal, fique com Deus e até o próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau! E aí